A tradição de ter uma família real foi algo que existiu há vários séculos dentro de diferentes sociedades ao redor do mundo. Mas, existem alguns locais que ainda persistem nessa prática e cultivam seus reis, rainhas, princípios, princesas e derivados na corte. Dentre essas famílias, talvez a mais famosa e reconhecida seja a britânica. Muitos então, possuem aquela curiosidade em saber como são exatamente as vidas dessas pessoas, seus costumes, suas intimidades e as curiosidades que os circundam. Portanto, quando surge alguma história mais aprofundada da família real britânica ou mesmo algo que vazou de dentro dos portões do palácio, logo vira notícia. Entretanto, um ex-cozinheiro dos nobres, chamado Darren McGrady, que trabalhou para eles durante vários anos, resolveu conceder uma entrevista e fornecer alguns motivos para matar a curiosidade de milhões de súditos e de curiosos do mundo todo. A primeira delas, foi sobre o príncipe Philip, irmão da rainha Elizabeth. O moço contou que ele se veste de maneira muito simples, quando não se encontra sob os holofotes dos momentos de gala. Ele entrou na cozinha e pensei que ele era o jardineiro. Era um homem velho com roupas velhas. Foi só depois que eu vi de perto, que vi que era o príncipe Philip. Ele confidenciou que toda a família tome o chá da tarde, com roupas bem confortáveis e casuais. Porém, para o jantar é bem diferente. Todos se vestem adequadamente com roupas de gala. As melhores porcelanas da casa são utilizadas e por último, um tocador de gaitas percorre o ambiente performando seu som ao redor da mesa. A falecida princesa Diana sofreu por anos com uma bulimia e manteve-se escondido de todos no palácio. Ela chegou a negociar com da rainha, para que ele sempre lhe servisse uma versão sem gordura da mesma comida que estava para os outros. Mas, ninguém sabia disso. Nem mesmo da rainha, que não tinha entendido que esse pedido especial se dava por conta do transtorno alimentar que a moça vivia. Além disso, Diana também não gostava de carne vermelha. Ela só comia quando recebia visitas especiais e apenas gostava de cordeiro. Mas, adorava se esbaldar com os pratos que levavam peixe. Algo que realmente é surpreendente, Diana levava seus filhos William e Harry para comer no McDonald's. E não era só por causa do hambúrguer do local. Afinal, a equipe da cozinha poderia fazer hambúrgueres muito bem. Mas era assim, pelo fato de que os meninos adoravam os brinquedos que vinham como brinde de alguns lanches. A rainha Elizabeth come diariamente frutas em um pote muito simples. Porém, algumas vezes também utiliza pratos absurdamente valiosos. Era um prato de mármore com três cavalos de ouro. A louça era encrustada com diamantes, rubis, safiras e esmeraldas. Há uns 30 anos, o valor do prato era estimado em 500 mil libras. Relatou o cozinheiro sobre uma refeição saboreada pela matriarca da família. Mais uma curiosidadezinha para acabar. A rainha também pode ser gente como a gente em algumas refeições. O ex-chefe relatou que vossa alteza adora comer apenas cereais no café da manhã, assim como muitos de nós fazemos. Aconse o cozinhe da manhã, que vai para uma refeição saboreada pela matriarca da família. O que mesmo isso, não há? Abena vai ficar um pouco mais curta da manhã, que vai ser uma refeição. Tchau.